E aí DJ Pedro Já foi comprovado que dinheiro faz dinheiro Nas paz e sorriso no rosto do maloqueiro Tô pião de Tiger na quebrada o dia inteiro Piso no Pro 8, tá de Nike lançamento Moleque maloca, tá de quebra na quebrada E nós tá de Tiger, que a Ivo que tá vazada Nós tão ligando, querendo sentar pro pai E se hoje nós tem, é porque nós correu atrás Se é povinho passar mal, sei que pago um pau Mas quando eu precisei, não chegou com o real Fiz por merecer, foi pra hoje poder ter Lá de Romero no peão e a triunfe Tiger Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É comprovado que dinheiro faz dinheiro Nas paz e sorriso no rosto do maloqueiro Tô pião de Tiger na quebrada o dia inteiro Piso no Pro 8, tá de Nike lançamento Moleque maloca, tá de quebra na quebrada E nós tá de Tiger, que a Ivo que tá vazada Nós tão ligando, querendo sentar pro pai E se hoje nós tem, é porque nós correu atrás Se é povinho passar mal, sei que pago um pau Mas quando eu precisei, não chegou com o real Fiz por merecer, foi pra hoje poder ter Lá de Romero no peão e a triunfe Tiger Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Lá de Romero no peão e a triunfe Tiger Lá de Romero no peão e o viola da favela Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Moleque maloca, tá de quebra na quebrada E nós tá de Tiger, que a Ivo que tá vazada Nós tão ligando, querendo sentar pro pai E se hoje nós tem, é porque nós correu atrás Se é povinho passar mal, sei que pago um pau Mas quando eu precisei